O meu almoço tem qualidade e sabor de casa todos os dias. E o teu? Ainda não veio para o restaurante Carmelo? Então agenda aí, Rua Flores da Cunha, número 150, bem no centro da cidade. E se quiser, peça sua vianda por telefone 99799 8770. A sessão da Câmara de Vereadores desta segunda-feira, 23 de outubro, tem na pauta o pedido de informação 045 de 2017, formulado pelo vereador Democratas Eduardo Sinchen, que solicita que seja informado a relação de todas as despesas de pessoal e funcionários ligados à Prefeitura Municipal do dia 1º de março a 10 de outubro de 2016, no período eleitoral. O pedido de providência 036 de 2017, formulado pela vereadora-presidente Cátia Ibarra e vereador Laguardia Barreto, solicita à administração pública adotar as medidas cabíveis quanto aos cães que vagam pela cidade de Itapes, oferecendo riscos à população, especialmente aos que circulam nas localidades da Praia do U e bairro Borges, tendo em vista os acidentes ocorridos nos últimos dias com pedestres em geral, os quais foram brutalmente atacados pelos animais. Indicação 008 de 2017, formulado também pela vereadora-presidente Cátia Ibarra e vereador Laguardia Barreto, ambos do PMDB, que solicita que o Poder Executivo implemente um sistema de informação online para disponibilizar periodicamente a listagem atualizada de medicamentos disponíveis nas unidades básicas de saúde de Itapes, bem como a fixação da lista em locais de grande circulação e fácil acesso. Indicação 009 de 2017, solicita que o Poder Executivo, através de estudo e viabilidade, prorrogue o tempo de duração da licença gestante para os servidores públicos municipais como forma de melhor promover a assistência da criança, bem como a equiparação de direitos à esfera estadual. E o Projeto de Lei do Legislativo 010 de 2017, que guia o Projeto de Lei Santo de Casa Faz Cultura, que estabelece a obrigatoriedade de disponibilização de oportunidade para a apresentação de grupos, bandas, cantores ou instrumentistas locais na abertura de eventos musicais que contêm com financiamento público municipal. A gestão ordinária desta segunda-feira começa às 18h, no Plenário Armando Gross da Câmara Municipal. Música Música Música